Salve, salve, meus amigos de Educação Científica e Cia! Seja bem-vindo ao nosso canal, um vídeo novo aqui no canal. Estamos no ar, falando com vocês um pouquinho, fazendo um pouquinho de reflexão. E a nossa reflexão hoje, aquele quadro Reflexões de um Professor, a gente vai falar um pouquinho e vai compartilhar com vocês uma experiência que vivenciamos aí essa semana. Vocês sabem, se acompanham aqui o meu canal, vocês sabem que eu sou professor de Física, tenho lá meu mestrado, meu doutorado em Ensino de Ciência, na modalidade de Ensino de Física, atuo tanto no nível superior quanto no nível médio. E essa semana eu tive uma experiência muito interessante que eu queria compartilhar com vocês. Eu apliquei uma prova semana passada, apliquei a prova, os alunos fizeram em uma das instituições que eu trabalho, corrigi a prova e fui devolver a prova. O resultado não foi bom. O resultado da prova, de uma maneira geral, não foi bom. Costumeiramente eu devolvo a prova, vou fazer a correção dos exercícios, vou discutir os erros, mas eu resolvi fazer algo um pouco diferente, apesar de ser algo comum, mas um pouco diferente do que normalmente eu faço. Os alunos, eu percebia que o resultado da prova, era uma turma já de série final, porque o resultado da prova não mexia com eles, eles teriam ido bem, teriam ido mal, parecia que tanto fazia. E eu resolvi fazer o seguinte, não vou corrigir essa prova, vocês terão de corrigir essa prova. E coloquei isso todos separados na sala, cada um com a sua prova, cada um com o seu material. O que que eles esperavam? O professor vai pedir pra gente corrigir a prova, a gente vai entregar, vai valer alguma coisa e a gente recupera a nota. Não foi isso que eu fiz. Eles tiveram que fazer. Eles tinham que fazer as questões que erraram, mas não valia nada. Eu disse a eles que não valia nada, que aquilo era o preço, digamos assim, a pagar pra poder refletir sobre aquele processo de aprendizagem. E a minha proposta foi assim, todos vão começar a fazer. É claro que cada um tem um tempo diferente pra resolver um acertou mais, outro acertou menos. Na medida em que você termina a correção, qual o entendimento que nós temos? Que você tá apto a fazer pelo menos aquelas questões. E aí o que eu disse, você vai adotar alguém, você vai ajudar um colega. Mas você não fará pelo colega, você vai ajudá-lo. Tentar tirar dúvida, tentar explicar. Fazer aquele exercício que nós falamos no vídeo anterior dessa série, que é o exercício do Faima. Tenta explicar pra alguém pra ver se realmente você sabe. E eu fiquei muito impressionado, apesar de não ser nada, não é nada sofisticado que eu fiz. Isso é comum, acontece aí. Muitos professores fazem isso também na sua prática diária, na sua prática pedagógica. Mas o que me impressionou foi, se a gente refletiu um pouco sobre o universo da escola, você tem aí uma série de pensadores e filósofos que escrevem sobre a sala de aula, entendendo que a sala de aula, muitas vezes, reproduz algumas questões sociais. Tem muita gente aí, quando utiliza sociologia no ensino, fala um pouco disso. O que eu observei? Primeiro eu observei, numa turma, a ausência total de qualquer tipo de preconceito. Os alunos transitavam, iam tentando ajudar o colega, independente do grupinho. A gente sabe que na sala você tem aqueles grupinhos, as afinidades, as pessoas se juntam. E eu indicava muitas vezes. Então, em determinado momento, quando todos estavam fazendo, eu era aquele que ia tirar dúvida. Com o passar do tempo, cada um que foi terminando o exercício foi tirando dúvida do colega. E eu tive o privilégio de ver alunos que normalmente têm muita dificuldade estarem lá, vendo esse aluno que tem muita dificuldade, explicando para um outro física. Explicando, pelo menos, aquela questão. Apesar de ser uma atividade tradicional, não teve nenhum experimento, não teve show, não teve nada disso. O que eu vi ali foi uma reprodução solidária. Uma reprodução da solidariedade humana, da bondade, do desprendimento. Porque eles se envolveram. Eu vi ali muita gente que potencialmente pode um dia estar na sala de aula ensinando o outro. Vi muita gente que sabia muito, tinha muita dificuldade de explicar isso, porque raciocinava muito rápido. E teve que fazer esse exercício de se colocar no lugar do outro. Pensar na dúvida do outro. Pensar na dificuldade do outro. E a gente tem muita dificuldade de se colocar no lugar do outro. E nós, como professores, temos muitas dificuldades de se colocar no lugar dos alunos, de entender ou tentar compreender aquilo que ele não está entendendo dentro daquele processo, que muitas vezes é natural. Então os alunos puderem experimentar um pouco essa técnica, ou digamos assim, experimentar um pouco essa dádiva de poder tentar ensinar alguma coisa para alguém. E outra, de se sentir importante. De sentir que você era capaz de explicar um exercício de física para um colega. Parece pouco, mas para alunos que muitas vezes têm muita dificuldade, que não têm afinidade, que não pensam em continuar lidando com ciência, que não pensam em continuar trabalhando com física, que vão para o nível superior, vão para uma faculdade, trabalhar em áreas completamente diferentes, Esses alunos podem falar que um dia eles tiveram o privilégio de se colocar no lugar do professor e de ensinar pelo menos um exercício de física para o colega. E isso foi aumentando na sala. Então chegou o momento que tinham quatro, cinco, seis, sete, oito pessoas tirando dúvida. Teve um momento que você tinha duas pessoas tentando ajudar um colega que estava terminando aqueles que tinham mais dificuldade, que tiveram mais exercícios para fazer porque tiveram dificuldade. Foi um exemplo de solidariedade, foi um exemplo de você, enquanto professor, sair do centro um pouquinho. Eu saí do centro, teve um momento que eu fui me retraindo e foi dizendo, olha lá, vai lá ajudar aquele, vai ajudar esse, vai ajudar aquele outro. Eu pude ajudar alunos que têm mais dificuldades ainda, porque eu pude sentar e dar atenção para esses alunos, enquanto os meus outros alunos estavam ali ajudando os colegas que tinham uma dificuldade um pouco menor do que esses que precisavam de uma atenção maior. Então foi uma experiência, do meu ponto de vista, muito rica, porque a gente pôde estabelecer um diálogo. Então se você pode pensar em uma série de teorias, você pode pensar na educação dialógica de Paulo Freire, que a educação se estabelece como diálogo, você pode pensar nas normas de conhecimento proximal de Vigótis, você pode pensar na relação social dentro da sala de aula, no diálogo, em questões associadas ao entendimento dos conceitos, discursos, das explicações, pode pensar em todo o processo de polifonia, das diferentes vozes que você tem ali, presente no discurso de cada aluno, no momento em que ele explicar um conceito. Então você vê alguns reproduzindo exemplos que eu dei, criando novos exemplos, pegando exemplos que eu dei e personificando esses exemplos no discurso, no momento de explicar. Então foi isso, foi uma experiência riquíssima, não foi nada sofisticado, mas eu acho que em determinado momento nós, professores, temos que sair um pouco de cena, temos que deixar os alunos aparecerem, temos que fortalecer este aspecto que os alunos têm de poder explicar, poder se expor, poder se colocar. Então é isso, pessoal, essa é a experiência que eu queria compartilhar com vocês, espero que você goste dessas reflexões. A gente sempre vai trazer ao longo da semana um quadro aqui que vai refletir a nossa experiência, então essa é uma experiência que eu vivenciei essa semana, reproduzi em outras salas com extremo sucesso, pude ver alunos aí trocando experiências, alunos que não se falavam, e naquele momento tinham que se colocar, digamos assim, nem que fosse de maneira profissional, para poder um conversar com o outro e fazer a parte da atividade, esse processo de tutoria, de acompanhamento, se a gente pode dizer assim. Pessoal, é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa seu like aí, comentários aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, a gente tem vídeo aí toda semana para vocês falando de ciência, de educação, das coisas que estão acontecendo, todas as séries que nós já começamos, eu sei que tem vídeos aí que faltam ser terminados, a gente vai terminar, e a gente quer compartilhar, diga aí, você já teve alguma experiência diferente em sala de aula? Relata aí, deixe seus comentários, e a gente faz um vídeo só comentando aí aquilo que vocês trouxeram. Grande abraço, pessoal, obrigado por tudo, até mais, tchau, tchau, até mais. Tchau, tchau.